Esse rapaz aqui, Morgan Bernhardt, o senhor mercenário aqui dos Grudgebringers, o nemesis do Rei Terrível, a história dele. Então o nosso objetivo de missão provavelmente vai ser caçar o Rei Terrível durante a campanha, né? Então vamos lá, o que ele tem? Repõe as unidades em cheio por ouro, quando estiver perto de algum assentamento que ele tem, ou assentamentos imperiais. Grande seleção de unidades raras e poderosos mercenários, servos da ordem, não pode declarar guerra nos estados do império, reinos da Bretônia e reinos dos Daui, ok. Acampamentos que se mexem e crescem com a reputação mercenária, relações diplomáticas mais 25 com homens, anões e elfos da floresta, manutenção mais 35% para todas as unidades, para a facção inteira, desgaste menos 10% de baixos por qualquer tipo de desgaste, taxa de reposição de baixos menos 20%, complicado, mas vamos ver o que a gente faz. Efeitos do Senhor, alcança de movimento mais 15%, defesa corpo a corpo e ataque corpo a corpo, mais 6% para o exército inteiro dele aqui. A gente vai começar com uma unidade de Grudgebringer Infantry, um canhão e os crossbows, vamos lá. Depois da vitória contra o Santo Graal Negro e o Mão de Nagashi, a hora chegou para os Grudgebringers encarar o Rei Terrível. Volkmar, o Severo, rastreou o Senhor das Trevas até a Pirâmide Negra, um lugar de grande mal escondido na Terra dos Mortos. É uma expansão infinita de dunas e mortes naquela região. Com o suporte do Imperador Calfrans, Morgan Bernhardt e seu bando mercenário marcha contra esse prestágio negro ou morrerá tentando. Ok, então temos aqui o primeiro contrato disponível. Então a gente já tem aqui 5 contratos liberados, que vale a gente ganhar dinheiro aí nas missões. Primeiro é caçar aqui o cara do Rotten Blood, o segundo é caçar o Tentura Mão Nadeira do Dubão. Esse aqui é a Fantadira, o Gorbade e outro cara do Dubão. Eu tenho dois contratos do Dubão, então acho que lá vai ser a primeira parada. Diferente dos outros senhores de facção, esse cara é o único que a unidade de senhor dele é parecida com a dos históricos, porque ele não é uma entidade única, ele tem 45 unidades dentro, então é bem diferente desse ponto. Mas vamos ver em combate, né? Eu vou colocar aqui os dois pontos que ele tem, então esse aqui que dá a velocidade de força da arma e mais movimento, que vamos precisar. Ele acampa com 25%, né? O Rotten Blood vai ser o mesmo de brigar com esse exército inicial que eu tenho, porque ele vai ter um monte de exército no caos. Os órgãos selvagens, talvez até dê. Deixa eu ver, um tá aqui, o outro tá... Pra baixo aqui. Eu começo a enganar com alguém? Não vi. Não, eu começo com a Lenskipira. Bons mercenários, treino constantemente seus exercícios, e a cavaleria de Grudbringer, ainda mais sobre a direção do Bernhardt. Vamos descendo aqui, então. Eu já começo com um pistoleiro, que também dá pra recrutar, ó. Os primeiros imperiais. Aqui não dá pra construir nada ainda, preciso colocar level 2, então, acampamento level 2. Vai adicionar uma carruação de guerra no começo de uma batalha defensiva. Ok? Pesquisa. De diferente aqui só a parte de baixo, né? Imunidade de gaste-terra devastada, acho que é o primeiro que eu quero focar, velho. Porque... Aqui, né? Vai ser chato andar com isso aqui. Se bem que a maior parte é deserto, mas isso aqui vai me ajudar bastante. Tu-tu-tu-ru... Deixa eu só fazer aquele esquema aqui de não mostrar movimentos de heróis. Senão a gente fica aqui pra sempre Pronto É, no começo da batalha é defensiva só Tá, pressagens escuras Derrota a batalha é o seguinte senhor Rei terrível O rei terrível Quer começar uma era de um terror sem fim As forças do bem devem parar isso A qualquer custo O custo é o seguinte povoado Morgheim Pô, velho O antigo amigo Asgus Pediu para ajudar na Pediu ajuda para resgatar Seu povo que está preso em Morgheim Apenas Sigmar sabe Quanto tempo os prisioneiros deviam sobreviver Naquele pesadelo, então nós não devemos demorar Eu falei, mas você me ferrou, né Como é que eu vou brigar com aquela galera ali É esse aqui, os anões Asgus, Blood Fist O cara saiu daqui? Ele está em guerra com aquela galera ali? Não E esse aqui é o que eu estou caçando, né O item dele, vocês querem que eu leia, né A espada do Grudbringer Essa poderosa espada tem runas escritas na lâmina Com a poderosa magia de um mago Em combate corpo a corpo O portador pode acertar mais precisamente Ferozmente contra seus inimigos Também uma Fireball Uma bola de fogo, né Pode ser castada da espada Ataca corpo a corpo mais 6 Força da arma mais 22% E a habilidade Grudbringer Sword Que é a que arremessa a bola de fogo Pra que essa região aqui é ruim de ocupar, hein É ruim a beça Principalmente ali a cidade do Morgheim Nem vou pra lá agora, velho Você, amiguinho Você que precisa atacar Acho que ele não vai correr de mim Ele está com a vantagem, velho Aí, essa parada aqui Escudo de pitolos Escudo de pitolos Está magicamente inscrito Com padrões e designers Que mandam as flechas E projéteis girando pra fora dele Acho que eu vou colocar Para fazer uns montantes aqui, velho Vamos lá Tá, meus pistoleiros Vocês não vão conseguir derrubar aquele javaleiro ali, né Tem um javaleiro Tá Esse vantarinho aqui Deixa eu dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha nelas aqui melhor Tá Crossbow aqui Canhão Fica aqui Só tem um canhão Mas aqui eu tenho duas habilidades Um tiro que espalha quando tem múltiplos combatentes E um de munição explosiva Tá E o Burnhard Estou começando pelo Burnhard, né Ele é o rapaz aqui do cavalo vermelho aqui, ó Esse rapazinho aqui Junto com a sua companhia de cavalaria aí Que ele anda junto Aqui as flagelantes normais do Império, né Não tem certeza que tem aí Aqui são os montantes Do jurididade imperial, né Que é os montantes de carros burgos Mas um pouquinho mais forte do que os normais E aqui a infantaria do Grudbringer Infantaria especial aí da facção E esses crossbow aqui também A companhia mercenária de Morgheim aqui Bonitinhos E o canhão Essa belezinha aqui Que eu espero que faça bastante estrago Porque, né Vou precisar de ajuda aqui, amiguinhos Então, vamo lá Itericamente você destrói aquele javaleiro ali Uma velocidade Ataca Sigma Por Ulrich Ruff Marcha como um Sim, meu lord Esforço Vá O que é que precisa? Tira, tira, tira O Império Enture Por Ulrich Tira o normal, então eu tô pra Mordiúder Nós somos Sigmars 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 Ticțileans Para Heldenham Não Sim, senhor Plantiaans Um Esforço Ticțileans Sim, general Ticțileans Grande canhão Ele está se movendo agora! Vos amigos! Sim, meu senhor! Grande cano! Sigma Kors! É meu gol, Maran! Grande cano! Sordes! Para o Emperor! Sim, general? Sordes! Para o Warhammer! Não quero sair! Atenção! O Oryx correu! Grande cano! A velocidade! A velocidade! Rapidamente! O Oryx correu! Desculpa ai gente! O Oryx correu! Os Javadas correram! Sigma Kors! Pronto! Consegui dar um tiro no canhão? O Oryx correu! Não! É o Lark que se ganhou ai que... Neste um tiro no canhão nem sozinho! O Oryx correu! O Oryx correu! O Oryx correu! Ele joga! O Oryx correu! O Oryx correu! O Oryx correu! O Oryx correu! Muito bem! Agora! Apenas o Imperador! Grande Sol! Ajuda um pouquinho quando seu exército inteiro é lixo! Grande canão! Sim, senhor! De um esmeralho de guerra! O Imperador! Agora! Suas ordens? É verdade, não tinha nada bloqueando então Algo errado tem! Grande canão! Destino! Vá, rapazes! Vá, rapazes! Nós somos o exército de Sigma! Aquele cavaleiro vai fugir, infelizmente. Vá, rapazes! Vá, rapazes! Vá, rapazes! Vá, rapazes! A galera fugindo agora! General! Matem todos os goblins! Vá, rapazes! Vá, rapazes! Não tem fé não? Vá, rapazes! Nós servemos a França! O Sigma nos guia! Os esmeralhos! Vá, rapazes! Vá, rapazes! Para o Cometo de Twin Tales! Senhor! Agora! Não tem nada bloqueando! Não tem nada bloqueando! Nós estamos na base! Vá! 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 Sim, meu Lorde! Tanto tempo que tiramos breath... Não tem nada bloqueando! Agora perdeu o alcance, então já era! Sigma! Esmeralho! Sigma! Esmeralho! Beleza! Ah, matou todo mundo! Boa! Bom, já não tem reposição, né? Então eu não vou pegar isso aqui! Vamos pegar isso aqui! Vamos pegar isso aqui! Bandeira de espantária! A forma amutilada de um espantário assustador passou muito tempo sob o brilho de Morse Deve! Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas! Esse espantário da morte que parece um lugar bom pra eu... Descansar minhas pernas aqui, né velho? Descansar! Para as províncias! Melhoria! De fato tem! O negócio de... De dar reposição nelas inteiras! É isso que eu preciso descobrir como é que faz! Mas a armadura mais 40 é interessante, velho! O troco de... Perder velocidade! A armadura vai pra 130! Extra Powder! Isso é interessante também! Tá o resto do guarda que eu vou ter que gastar pra construir no acampamento! Mais pra qualquer campanha, né? Comecinho treta! No mínimo! Abraça o Sigma! Sim! Soutra! Eu sou especial! Eu vou marshalar os bancos! Vamos embora! Se não repõe o exército não tem campanha, velho! Se não vai mudar muita coisa... Agora se você não quiser brilhar aí não pode ser nada, né? Sim, senhor! General! É seu... É seu... É seu... É seu... É seu... É seu.. É seu! Escarga! Para a batalha! Pegue-os! Nós somos Sigmases! Se eles irem para cima, o Burnhard pega eles. Tem um mago do outro lado. Sim, general! Ele ainda está! Um grande cano! O poder do Imperador! Atenção! O Sigma nos guia! Sim, senhor! Pistilius! A velocidade para a batalha! A velocidade para a batalha! A velocidade para a batalha! Se eu quero chamar a atenção dos Goblins! Entendido? Vamos! Sim, senhor! Rapidamente! Pistilius! Não se agressa! Sim, senhor! Rapidamente! Pronto para engajar! A velocidade para a batalha! Os Lobinos podem virar! Os Lobinos podem virar, porque os Lobinos são mais rápidos que a gente. Eu sempre vou! Vamos lá! Nós servimos o Emperor! Deixe-nos ir! Chegando fora! Marcha como um! Nos envolve! Vamos agora! Sordes! O Sigmar chamou! Engage! Vamos lá! Pronto! Para a batalha! O Império é seu! O Sigmar nos guia! Vamos! O Sigmar! Nós somos o Sigmar! Nos envolve! Ainda está! Ainda não desistiu! Vamos lá! Vamos lá pegar aqueles lobeiros de novo! Ainda está! Ainda não desistiu! O que você fez? Vamos lá! Pegue a terra! Tenha passado! Talvez o даquilo dai! Não vá prescrever! Para o Imperator! Ele usa duas vezes! Entendou agora! Váá que muito bem! Pegue posição! Pegue o fundo! A cavaleira está pronta para o Heldenhamer. Não está ligando! Vá! Sim, general! Nós esperamos as suas ordens. Para nós, Mufon! Sim, meu senhor! Vamos lá! Formação, marcha! Glória para o Empire! Formação, marcha! Ulrich! As cogumelas! Ok, só para eles encostarem para os caras pensarem e correr. Minha garota, Merez! As condições são acertáveis! Sim, senhor! Minha garota, Merez! Minha garota, Merez! Minha garota, Merez! Minha garota, Merez! Agora! General, vai! Sim, general! Pegue o chão! A velocidade da guerra! Minha garota, Merez! Minha garota, Merez! Ali são rapazes. Rapazes podem atirar à vontade. Beleza! Para o Conecte! Para o Conecte! Para o Warhammer! Ele ainda está! Um lugar de deficiência! Um lugar de deficiência! E o Conecte! Deu ruim, se mexeram Além tem cavalaria, meu deus mano Volta pros arqueira Sai vocês daqui Se vocês mandassem todas as unidades pra me atacar eu perderia, com certeza Mas né Se vocês mandassem todas as unidades pra me atacar eu perderia, com certeza Máquina sendo máquina Canhão ta chegando na posição, vambora Hora de gastar munição por enquanto Vamos perseguir ali Os rapazes Aqui no fundo tem o que, o lobeiro machucado E um outro snotling Vamo lá canhão, você vai ajudar alguma vez ai? Você decidiu cooperar Como é que ta funcionando ai? Nossa, tem que estar muito perto de soltar uma skill sua Mas aqui também, por algum motivo Tem que estar muito perto Como que ta esse bicho? Não colabora? Mas esse mercenário não anda sozinho Tem que estar muito perto de soltar uma skill Tem que estar muito perto de soltar uma skill Só aceita bicho Pronto 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 Sigmar, nos guia! Em nome do Cometa do Twin-Tailed! Puxa! Para o Warhammer! Ae! Espírito de Fogo! Pegue o fogo! Para o Skull-Splitter! War! General! Para o Heldan Hammer! Ae! Espada! Nós abençoamos! O Empire endurece! Ae! 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 Grande espada! Sim, meu Senhor! Ae! Ae! Formação! Marcha! Onde vocês viram que o Senhor foi ferido, velho? Vocês viram que o Senhor foi ferido? Ae! 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 Sir! Vamos agora! Sim, meu Senhor! O pago apareceu! Ae! 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 Eu nem vi, velho! Ae! Ae! Olegre! Ae! 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 Peguei o cogumelo, ainda bem que foi um pistoleiro. Acontece, acontece, o cara é o primeiro a dar investida. Nossa, o cara ativou o waga ainda, puta que pariu. O sonho acabou, amigos. Os nós estamos inabaláveis, parceiro? Por que os nós estamos inabaláveis? Porra! Eu ganhei com sucesso e não consegui matar nenhuma unidade de goblins ainda. O Império termina o seu! Tomando posição! À velocidade! Great Swords! Tchau, tchau, tchau! É isso, vamos pro pau, velho! Elefantaria com fio total, velho. Tirando os lobeiros agora vocês. Espera carregar a habilidade de fogo pra matar o resto lá atrás. O Império é sua! Nos ordens! Great Swords! Come on, mania! Pistolia! Great Swords! Get them! Fight there! Fight for our right to live! Fique! No nome do Cometa de Twin, Fique! 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 Tô com medo de eles voltarem lá em cima do meu canhão, né? E perder esse melhor canhão do mundo aí. Fazer aparecer a caveira. Ae, show. Boa, ele soltou a magia, os lobeiros dele passaram na frente. Ele soltou a magia, os lobeiros passaram na frente. Ae fez aquele glitch lá. Recarregou a skill dele e conseguiu soltar de novo a skill. Puta que pariu, velho. Começar a usar essa porra também. Ok, já botei os noites pra correr ali. Vamos entrar aí de seus capitais lá. Atira aqui, gobes da noite. Cerca a mata. Só perseguir. Beleza, peguei os nautilins. Inicia o punk! Inicia o punk! Inicia o punk! E ele não larga os lobeiros de volta do general, parece que sabe que tá dando pra fazer isso. Vamos ver. Talvez a deficiência artificial não seja tão deficiência assim. Esse cara fica grudado, velho. Não é melhor pra pensar isso aqui não. Só cavalaria. O blobeiro desse correu. O blobeiro desse correu. Tô chegando mais perto que é. É hora de brilhar, hein. Oh! Pegou alcance. Nada acontece feijoada. Vem pra cá. Vem pra cá. Deixa o montante na frente. Vem pra cá, deixa o montante na frente. Vem pra cá. A velocidade. A infelicidade. Nós servimos o poder. Para a batalha. O sonho é real, velho. Vamos! Tanta magia desse bicho aqui que não tem nem como o general sair vivo daqui, mano. Relaxa, Pernhardt, você já volta, mano. Crossbowman. Não, não, esse mod não está funcionando. A gente não perde nenhuma unidade por completo. Nós somos o poder dos Sigma. Batal! Não, não. Esse mod não está funcionando. O Sigma nos guarda! Grande Sorda! Eu vou ganhar aqui reforços pelos movimentos imperiais, né? Mais relações com o Império, liderança para todos os exércitos e crescimento na Horda. Eu também ganho dinheiro fazendo isso. E eu não vou conseguir ficar conseguindo cuidar dessa região aqui, já que tem facções do caos aqui em cima. Então acho melhor dar para o Império. Mas eu vou repor também, é terra de aliado. Terra do Império vai repor aqui. Quanto que eu escolhi para ele? Por enquanto quem vai cuidar para mim desse exército aqui vai ser o caçador de monstros aqui. Ganhou o ouro do Império. Infelizmente a Horda não desaparece, porque o General foi o universo ferido, né? Eu queria achar uma coisa que aumenta a reposição, mas aparentemente não existe, né? Essa vai ser a parada mais difícil da facção, né? Melhor isso aqui... Eu me lembro que já tinha melhorado, né? Acabei indo para o level 2? Tem algo errado aqui, velho. Eu melhorei para o level 2. Ou foi melhorado para o level 2 com o Burning Heart e... Foi embora, porque foda-se. Ah, tá. Faz mais sentido então. Eu lembrei esses anõezinhos aqui. Vou chamar, foda-se. Foda-se. A terra oferece! Pera, me ajuda aí, bicho. Faz um exército aqui embaixo, Império. Vambora, me ajuda. Eu confio que você consegue. Essa facção são os Grudge Bringers. Tem-se que ficar quatro turnos fora. Nossa. Eu quero entender como é que faz para repor os exércitos com ouro, igual falou lá no começo do jogo. Bomba de amputação vai ser inútil. Heavy armor. Bom, vocês também têm armadura altíssima, então vai compensar fazer isso aqui. Olha as coisas apagadas, é só uma afirmação, uma pergunta, estou até perdido. Aqui, olha. Ah, rapaz, e aqui, olha. Por favor, por favor. O João já vai reclamar, olha lá, ela já mandou, ah tá. Vai reclamar, roubado. Dá para atacar esses caras aqui agora, hein. Cinco unidades, dá para repor isso aqui também? Os grandes ruas de fora. O objetivo está chegando. General Huntsman, põe eles abaixo. As armas estão prontas. Só uns Trolls aí, Cavaleiro do Caos. Para o Imperador. Agora, deixa eu ver aqui meus regimentos de ser nomado novo, né, que são aqui os asgos, punhos de sangue, guerreiros anões. Ok. Bonitinhos. Agora vamos ver aí o que a gente tem que fazer com essas unidades aí, né. Vou incomodar bastante aqueles Cavaleiros do Caos deles. Você pode ficar em um alcance para acertar os Trolls. E é isso. Vamos jogar o óleo nos caras ali. Tem que chegar muito perto pra jogar o óleo no peixe. Só foca em derrubar os Trolls aí, o que você tiver. Nossa, eu acho que eu tô quase indo de base já. Ok, vamos voltar a skill aí pra todo mundo ver, mas eu também quero ver, né, por favor. Ajuda nós aí, pô. Ele não quer, já adianta. É, sei lá, bicho. Eu vou jogar o óleo ali. Eu vou mandar, mas eu não vou mandar agora. Agora eu tô jogando. Oh, não, meu canho vai morrer, não. Nem o Cavaleiro quer matar meu canho. O Empire endures. A paz. Sigma calls. Esqueceu de Liga que só ativa a skill num dia de lua no ano bissexto, né, então. Deve ser tipo isso aí, mano. Olha, saiu um tiro. Pera, esse tiro foi diferente. Não foi? Tipo, teoricamente isso aqui é pra você ter qualquer munição. Não é pra, tipo, você dar um tiro no inimigo. Saiu um tiro espalhado aí. É o nome da skill, tiro espalhado. Sei lá, bicho. O negócio confuso que tudo aqui. Esse aqui é o Pepper Shot. Tiro de pimenta. Eu vou mandar, velho, calma, mas eu não vou mandar agora. Tô falando. Só tem os guerreiros do cauda lá no fundo. O Caldeiro do Caldeiro de Stick também. Foi de base. Contrato cumprido. E aí... Trollou. Sim! É, passou os efeitos. Ah, ia dar a flecha com bônus. Enfim, ele tá em marcha. Tá, aqui vamos pegar a liderança. Ah, dinheiro, tão bom. Novo contrato. Esse aqui já foi. Ok. Vai dar pra acampar então. Estão juntos. Hum... Um sucesso. Um sucesso. Tá, eu tenho que tá mais perto ainda. Pô, achei que era só tá na região. Tem que tá colado na cidade. Ok. Agora o Império podia me dar assim, né? Umas certas unidades. de suprimento imperial, se não for pedir muito, né? Né, Império? Bom, a Fata Tanjiro tá aqui embaixo, né? Pregar com ela vai ser bem difícil. Mas... Vamo lá, vê o que a gente faz. Por enquanto é farmar contrato e tentar construir as coisas. É só isso que dá pra fazer. O carro fresco tá lá batendo no Rotblush do lado dele também. Ó, é só isso aí. O pior de pegar essa tédia aqui é que toda região é ruim pra mim, velho. Vou pegar a cara que as galas seriam boas, mas a guarnição que eu ver deve estar ali deve ser absurdo real. Montei o sombrio e eles já estão recrutando mais os orcas, até chegar ali esses caras vão me comer aqui. Agurumigdão, onde estão os Trolls? Vila Fluturante, onde estão os Femers, né? Vou conquistar Zandri, Morgheim 30 turnos e vários Sepulcral. Só tem que deslocar. O que eu vou ganhar disso aqui? Tem algum elfo aqui pra baixo com o crime de ter matado um Troll marcado por um matador. E esse rancor foi inscrito no Damascron, mas eles rastraram esse elfo porque eles estão longe de casa e a sua intenção é desconhecida. Vamos descer ali então e fazer isso daí. Aqui embaixo eu não tenho inimigo, né? Patanjiro não é minha inimiga. Vou descer em marcha mesmo. Só pra fazer a missão ali. Só tem que chegar ali perto. Vai que dá bom. Alguma coisa útil. Essa região inteira vai dar penalidade pra mim. É tudo deserto ou montanha aqui. O ideal aqui é pegar uma cidade portuária pra falar com o Império, velho. Esse é o cenário perfeito pra gente. Esse é o cenário perfeito pra gente. Se a gente não conseguir pegar um porto aí vamos ter uma dor de cabeça. Só que todos os portos aqui, tirando-nos lá do Setega, que vai ser longe pra caramba, não vai ter visão. Ou é muito ruim a parada. Então vamos pegar esse aqui de velocidade pra Infantaria. Então vamos pegar esse aqui de velocidade pra Infantaria. Vamos primeiro aqui normal. Vamos primeiro aqui normal. Vá lá Fatanjiro. Tá com o Elefante já. Com o Elefante já. Beleza, ganha aqui o Seridian The Lone Ranger. Conquista ocupa o seguinte povoado, caça-bar. Seu voz está rota e atireta com o bem, Mas não foi sempre assim Ela segura uma magia poderosa Que não deve cair nas mãos do rei terrível Seu coração deve ser iluminado Ah não, o coração do elfo está aliviado Que ele vai dividir esse fardo com você Ok Nossa, mas é caça-bar, né? Longe, né? Pelo menos a fatadilha não está pra lá Dá pra pegar Dá pra ir lá Tentar pegar assim, velho E ali eu vou estar do lado de uma província que tem vampiro também O que mais tem aqui perto pra fazer? Essa aqui é de conquistar a caça-bar A que vai inspirar primeiro A de Morgue Rainer vai ser meio que fazer E essa de Zandrick aqui também Que é o porto, né? Que seria maravilhoso de pegar Bom, vamos aproveitar que a fatadilha Está aqui em cima E descer lá e pegar a cidade dela Não, não tem futebol da floresta não, bicho Não tem futebol da floresta não, bicho A gente estava procurando o Elf isolado Opa Caravana do Mestre Dietrich Eu aproximei de pessoas querendo trabalhar pra você, meu senhor Eu notei as credenciais na sua tropa Deixa eu ver Contratar mercenários A gente vai perder coroas Contratar reposição A gente ganha reposição Contratar seguidores Vou ganhar uma bagulha de investida E mais alcance de movimento por quatro turnos E recusar Eu vou contratar mercenários, né? Se bem que eu não tenho renda Mas se ele vai aparecer no negócio dos imperiais Vou contratar O que que veio? Outro pestoleiro Grande pestoleiro Vamos lá, pestoleiro A resta é importante A resta é importante Minha missão é chegar lá agora Tá vendo aqui seu vídeo feedback Mas ainda não Voltou A nação chamou Sim, meu senhor Para a batalha Por favor, que não tem ninguém aqui No março As árvores me falam Doze unidades Doze no exército O que o imperador pede? Azedou o caldo Bom, se eu for brigar com isso aí da turma aqui também F total Pô, tinha presença militar de um, velho Como é que isso foi para doze? Eu não posso fazer isso Nossa, o cara é lado militar de Numas ainda Meu Deus, velho A situação nunca esteve tão tensa e tão dramática, eu diria Um monte da vida eterna, talvez E esperar ele sair dali Acho que é o jeito Todo mundo odeia ele mesmo Só que tem exército ali, com certeza Cacetadas, meu amigo Tudo bom Tudo bom, destruída Franz passeando Tá passeando, vem me ajudar, o corno É por isso que eu tô falando que eu acho que não tá funcionando o negócio de tirar a economia da máquina Infelizmente Por mais que eu mexa Não adianta Vangloria, fútil Dizem que você se lembra das vitórias Que vitória? Dizem que você passe mais tempo Erguendo monumentos com atalhos passados Que administriu no reino Dizem que você é um idiota Vamos ver quem é um idiota No caso, eu sei que sou eu Precisa militar, 7 Cara, assim Se esse elfo for um deus Do combate Ele consegue limpar a muralha Só que se ele limpar a muralha, ainda assim não vai ser suficiente É muito arqueiro, velho É muito arqueiro E só tem cavalaria praticamente Bom, eu tenho meus montantes de carro burgo também Demole qualquer arqueiro que tiver a muralha, né Eu vou tentar, porque eu sou insistente Nunca duvidei Nunca duvidei Esse daqui é resistente a trás da distância Vai pro montante E esse aqui vai pro elfo Mano, só tem arqueiro, velho Só tem arqueiro É chegar a muralha, limpa tudo É isso Tem uma coisa muito errada aqui, velho Todo mundo consegue fazer ariete bretoniano Tem que descobrir o que tá acontecendo aqui, velho Talvez seja o mod que mexa em cercos Ó esse high ground aqui, grelhão É atirar e matar todo mundo, mano Quem é o elfo aqui? Nosso serido Tá com a animação do Malus Lâmina Escura Só que a lâmina dele não é escura A lâmina dele é clara Então esse aqui eu vou chamar de Malus Lâmina Clara Bem-vindo ao exército Malus Lâmina Clara Ok Vocês ficam aqui Pistoleiro, acho que eu vou usar vocês de cobaia, velho Pras flechas Real oficial Primeiro, a torre vai ter alcance aqui? Não Só se eu ficar colado ali Eu posso Debulhar os rapazes ali com alguns tiros antes de começar Não sei nem é bom usar esses poderzinhos, né, velho Tá tirando aí o curno Ok, só pra saber Tá, vamo lá Fé bora As flechas dos persas são muitas Mas iremos triunfar Bernhardt, eu vou mandar você lá pro meio E a gente vai assustar magia de fogo ali no portão dele Tá lotado a gente aglomerada Vamo lá, vamo lá, vamo lá E a velocidade Escobar já tão ali Tomando flechas pelo time A quantos a gente vai enfrentar a Leônidas? 300? Um pouco mais Aí não dá, né, velho Você traz 565 e enfrentar 1800 Mas somos espartanos Conseguiremos triunfar Esse é o meu plano Esse é o meu jeito ninja Aí volta pra cá pra não ficar tomando tiro Exatamente, a espada de fogo do mago Zika nos pegará a vitória Vamos lá, Malos, lâmina clara Por favor É com você, Malos, lâmina clara A vitória depende de você Mas pegando esse rachachim aqui Dá, o rachachim apanhou muito ali pro Malos, lâmina clara Deu até dó Nossa, tá virando pastel aqui Ok, ok, só precisamos de um líder que se ganhou aí, né Ah, torre nossa, foi suave, suave Os crossbow vão subir 20 segundos Ok, são escravos, escravos não vão conseguir brigar com montante Vai ser só chacina Cara, Zencore Vamos voltar pra lá agora Volta a magia Quem tá tirando o flash de você antes que você tá morrendo, velho? Ah, eu tô aí dali Aí, osso, lá vai meu general ser ferido de novo Impossível jogar com o Burning Heart sem ser ferido É só não mirar no cavalo vermelho Eu sei que ele é o mais fácil de mirar porque ele é o único que se destaca Você soltar esse skill uma vez, velho, eu tô feliz Sério Uma vez, velho, solta esse skill explosiva O canhão nunca te pedi nada, por favor, velho Por favor, canhão Por favor Esquece, 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 esquece Abandona esse canhão aí, pelo amor, velho Não é esse canhão que nos pegaram a vitória Sorgsman Noble Sorgsman Sorgsman Aguindo ordens Prontos Sorgsman Tem onde que alcança a parada E aí a gente perdeu o controle da torre aqui do meio, hein Aí é foda Ah, se eu puder recrutar a artilharia, esse skill não vai embora, velho Tá, vem pra cá Que eu vou usar esse skill aqui, hoje eles estão todos numerados aqui, ó Vai pegar bonito Talvez na gente também, mas vai pegar bonito Nossa, toma Você pegou bonito Tá, nós vem pra cá Montando o instrumento de bateria dos arqueiros aqui Pode tirar os arqueiros por de lado, galera Montantes Desceu Essa é a maioridade mais forte, mais tanque de projétil aqui É aquela bandeira que eu dei pra vocês Aparentemente a bandeira não tá funcionando, né Ah, não tá sim Ok, aqui tamo ganhando, hein Eu acredito Eu acredito Missão dada é missão cumprida, caveira Herói elf já matou, tá, 69 Talvez ele seja o deus, né, velho Eu falei isso, a gente só ganha ele se ele fosse um deus Ele é um deus Nunca duvidei, velho Vamos espalhar mais vocês aqui Ainda bem que o elefante de guerra tá no exército da Fatanjo Pega o herói, pega o herói, ele vai ser o único que vai dar dano em você, velho Pega o herói, pega o herói, ele vai ser o único que vai dar dano em você, velho Pega o herói, aaaah Toma Sinta o poder da lâmina clara Nossa Capou a cabeça do cara fora, velho Malos lâmina clara é foda, velho Ok, flagelante vem ajudar ali o elfo Tamo aí, tamo aí, tamo aí Tamo botando arqueiro pra correr, velho Em todos os lados Vão me assaltar o desquilo de fogo ali no meio Primeiro vem os pistolas pra me ajudar a tomar flecha, né Vai ficar difícil E vocês vêm pra cá Forma um ringo de ferro É só arqueiro aí, gente, sem suor, velho Por favor O que eu acho melhor trazer a humanidade pra ajudar, hein Vê que os anões vão com mais tanque aqui, né Traz esse cara aqui Os anões vão com mais dano e os anões vão com mais tanque Então é o quão perfeito os dois lutarem juntos Sem ficar ferido, por favor General, que não aguento mais, mano Eu vou chegar mais perto pra acertar os arqueiros Toma, nossa, matei muito arqueiro agora Foi muito arqueiro pra vala Caça-bar, será minha E eu vou mudar o nome da cidade pra cá, se não Ok, ok Tem uns arqueiros aqui ainda Porrada neles O cara mandou 170, mano O cara, mano Malos Lâmina... Mano, Lâmina Clara, desculpa, quase que falei errado Malos Lâmina Clara é o melhor Malos, velho Nunca duvidei, velho Isso é louco, mano Não, não, não Podem queimar no portão, hein, gente Isso é bom de dar uma ajuda lá dentro Agora que só tem arqueiro lá praticamente Pega, 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 pega Eu estou pronto Eu estou pronto Vamos ver se a gente tem de alcançar, hein Não esquece Vamos ver se a gente tem de alcançar, hein Estamos prontos Estamos prontos Vamos ver Flechas severas aqui Nossa, chega o Cavalaria agora Nossa Esse portão vai demorar pra quebrar, hein Precisamos da ajuda de Malos Lâmina Clara na linha de frente Vamos soltar esse daqui e torcer pra não acertar minhas unidades Embora acho que vai acertar Yes Deu certo Agora avança, avança, aproveita Malos Lâmina Clara Você vai matar lá o cara da vida deles Tenta vir aqui conquistar o portão, velho Não tem ninguém aqui Sério Ai, meus montantes estão tomando muita porrada, velho Socorro Conquistar o portão Sei que eles vejam Esta vai ser a minha maior, vigarice Ah, mas se esse portão abrir, meu amigo Se esse portão abrir, meu amigo Está quase abrindo Foi isso que ela disse Está quase abrindo Vai, vai, vai Está quase com o amarelinho Vai, portão Vire meu É, Só falta muito pouco, velho É, entrega, entrega Vire meu É, invadir Lutem pelo cassino! Protegue! Sigma! Fechá-los! Doutor de guerreiros! Lançar! Rápido! Para mim! Desistam, desistam! A cidade está perdida. No momento que o portão abriu a cidade caiu. Caraca, o cara voou! Cê é louco, mano! Foi esse cara que esqueceu de morrer? Caraca! Que batalha, velho! MVP da batalha não é ninguém mais, ninguém menos que... Malus! Lâmina clara! Ele mesmo! Do cartão dentro da minha vida. Ficara! Têm caos?